Babier, hoje eu vou te dar boa noite porque eu sou o primeiro. Que análise você faz, queria que você falasse do jogo, das substituições, e posso dizer para o torcedor do Vasco que foi ponto ganho esse empate hoje aqui no Maracanã? Bom, boa noite. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tanto os contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. Eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil, mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos quatro campeões estaduais nas quatro primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Barbieri, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE.globo. Você fala sobre as transições em velocidade, que no primeiro tempo o Vasco não conseguiu tanto. No segundo tempo isso realmente muda. A gente vê uma chance com o pé, que ele acerta a trave no cruzamento, depois o Alex Teixeira perde ali no susto. Tem o Egnaldo também, numa chance muito perigosa. Depois no fim agora o Figueiredo passando perto da trave também. O Vasco conseguiu ter esses escapes no segundo tempo, mas também sofreu uma pressão muito maior do Fluminense. A gente viu no início ali o Vasco sendo empurrado para dentro do seu gol e o Léo Jardim novamente tendo uma participação muito grande nessa partida. Queria que você detalhasse melhor essa questão das substituições, o que você achou dessas mudanças que você fez no ataque. A gente vê o Egnaldo entrando no lugar do Pedro Raul, atacante mais móvel, de mais velocidade, justamente para aproveitar essas transições. O Juan novamente tendo uma chance e o Figueiredo voltando também a ganhar uma chance. E por que o Eric Marques hoje não era uma opção? Você tem revezado o elenco? Como é que funciona isso? Obrigada. Bom, boa noite. Sim, eu acho que sim, como eu disse. Eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton que talvez para mim tenha sido a mais clara se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de um contra um, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como o de beirada e é muito rápido. Então as escolhas foram nesse sentido. Boa noite, Barberi. Eu queria tocar justamente nesse ponto que você falou da saída em velocidade, aproveitar os espaços e tudo mais, justamente porque você optou por não entrar com o Orediano. Eu queria saber o porquê, foi alguma opção sua, talvez opção do jogo, não era o caso de entrar com o Orediano, justamente porque, talvez, supostamente, ele era o lugar do PEC, que teve uma virose, quase não treinou durante a semana. Eu queria entender justamente porquê a não entrada do Orediano. Pela característica, porque o PEC precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a última linha para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Eguinaldo, mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então, a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor, mas todos eles são importantes, o Luca, o Eric, que ficou fora, a gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Para a gente terminar, então. Essa é a última, meu? Eu estou terminando aqui. Fala para a gente sobre o Léo Jardim, mais uma vez, que campeonato está fazendo o Léo Jardim, muito interessante, um dos destaques hoje. Eu acho que o Léo vem muito bem, eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo, eu sei que... E é natural que tenha acontecido, porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem, e depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele, e quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato, assim como todos eles. Eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda, em que a gente está semeando muita coisa, talvez os frutos não estejam tão claros, e não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante, mas a gente segue crescendo como equipe, buscando uma evolução, buscando desenvolvimento, e o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje, foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento, e volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada.